Que adultos serão nossas crianças? Essa é a pergunta que me faço a cada notícia que vejo e a cada sinal de crueldade e descaso que os percebo expostos. É justo com um ser indefeso e naturalmente puro ter sua infância sonegada e destruída onde deveria encontrar proteção? É correto ver nas grandes inspirações para eles exemplos negativos de conduta e ainda assim impunidade? Terão elas referências verdadeiras e dignas para entenderem quem são e onde querem chegar? Dói no meu coração as manchetes dos jornais que dão conta de um menino dopado e jogado no rio dentro de uma mala pela própria mãe. E o que dizer daquela que amarrava o filho na cama e ainda o torturava com agressões que incluíam queimar a mão dele no fogo do fogão? Tem o avô que abusava da neta, o tio que abusou e engravidou a sobrinha de 10 anos, o pai que batia no filho com o cipó. Se a gente parar para imaginar uma cena dessas, parece uma realidade distante da nossa? Ou será que acontece no quarto ao lado da casa em que vivemos e seguimos calados, sendo coniventes com a destruição moral e emocional de um inocente? Os casos que citei são pautas policiais dos últimos dias. Mas sabia que pode estar acontecendo na rua em que você mora? Na escola em que seus filhos frequentam? Com aqueles que eles brincam no parque que você visita? Na sinaleira que você transita? As crianças demonstram sentimentos com atitudes ou pela falta delas. Como não sabem o que sentem, não sabem dizer o que sentem. E com isso, pedem socorro na falta de apetite, na ansiedade, no choro descontrolado, na agressividade, na inibição. Só para citar alguns exemplos. O trauma físico e mental que um número expressivo delas tem tido que conviver, já não pode ser responsabilidade de quem deveria zelar por elas. Porque tem sido justamente dentro de casa a maior incidência de violação e omissão. Com a pandemia e o isolamento, a escola, que geralmente é o suporte para perceber qualquer comportamento suspeito dos pequenos, não esteve próxima para garantir o amparo e o número de casos aumentou de forma desesperadora. Só em 2021, 81% dos casos de violência infantil aconteceram dentro de casa. Com mais de 50 mil registros só no primeiro semestre. São prejuízos que podem levar uma vida para serem tratados e superados. Quando ainda resta vida para que isso aconteça. Parece trágico, né? Mas a cada mil crianças, 10 sofrem maus tratos e desse número entre 2% e 3% não sobrevivem. Uma incidência de mortalidade que se compara da leucemia. Números que apontam violência física, sexual, psicológica, bullying e episódios de tortura. Entender que esses pequenos estão em fase crucial do desenvolvimento e, portanto, dependem exclusivamente dos adultos. Onde vão buscar proteção se o lugar em que deveriam encontrar isso tem dor no lugar do amor? Só no Brasil, são 11 casos por hora. Numa média de 260 ocorrências diárias. E mais de 103 mil mortes nos últimos 10 anos. Isso sem falar na negligência e no abandono. E não pense nas famílias vulneráveis como o único local de sofrimento para os pequenos. A criança vítima não tem classe social. E violência para ela é uma doença crônica. Com histórias, exames clínicos, laboratoriais de imagem, tratamento e encaminhamento. E vai se propagando para as gerações daquele que sofre com ela. Afinal de contas, as chances de quem nasceu em uma família violenta seguir com esse padrão de comportamento nos seus relacionamentos é comprovadamente óbvio. Dia 12 está chegando. E o teu maior presente para uma delas pode ser a certeza de que ela não está sozinha. Talvez seja a tua mão estendida o socorro que ela esteja desesperada para receber e desamparada para alguém perceber. Os adultos de amanhã precisam urgentemente do olhar e do cuidado dos adultos de agora. Obrigado. Obrigado.